Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Descer na ladeira, subi na ladeira, raspando a placa da nova naveira. Com a cavala na minha garupa, hoje é fuga na viatura, é fuga, é fuga, é fuga na viatura. É fuga, é fuga, é fuga na viatura. Segura o piloto de fuga, segura o piloto de fuga. Por quê? Hoje é fuga na viatura. Por quê? Hoje é fuga na viatura Por quê? Hoje é fuga na viatura Por quê? Hoje é fuga na viatura Sem camiseta no toque da nave Chamando no grau e raspando a rabeta Sem camiseta no toque da nave Chamando no grau e raspando a rabeta Descendo a ladeira, subindo a ladeira Raspando a placa da nova naveira Descendo a ladeira, subindo a ladeira Raspando a placa da nova naveira Com a cavala na minha garupa Hoje é fuga na viatura É fuga, é fuga, é fuga na viatura É fuga, é fuga, é fuga na viatura Segura o piloto de fuga Segura o piloto de fuga Por quê? Hoje é fuga na viatura 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Sem camiseta no toque da nave Chamando no groi, raspando a rabeta